A CIDADE NO BRASIL Ele vê o profundo da alma e sabe muito bem quem sou Às vezes ninguém vai estar do seu lado quando você mais precisar de alguém E aquela tristeza invade o seu peito e te faz refém Você olha de um lado pro outro, não vê a saída e começa a chorar No meu quarto de guerra, eu nunca perco a batalha Eu servo Deus que nunca falha E sempre cede as suas mãos para me socorrer No meu quarto de guerra, eu choro e Deus me consola Depois ele me dá a vitória, dizendo que valeu a pena confiar Nunca desista de orar Existe um lugar onde eu posso mostrar o que eu sou e abrir o meu coração Ele sabe tudo o que eu preciso, conhece minhas intenções Ele vê o profundo da alma e sabe muito bem quem sou Às vezes ninguém vai estar do seu lado quando você mais precisar de alguém E aquela tristeza invade o seu peito e te faz refém Você olha de um lado pro outro, não vê a saída e começa a chorar No meu quarto de guerra, eu nunca perco a batalha Eu servo Deus que nunca falha E sempre cede as suas mãos para me socorrer No meu quarto de guerra, eu choro e Deus me consola Depois ele me dá a vitória, dizendo que valeu a pena confiar No meu quarto de guerra, eu nunca perco a batalha Eu servo Deus que nunca falha E sempre cede as suas mãos para me socorrer No meu quarto de guerra, eu choro e Deus me consola Depois ele me dá a vitória, dizendo que valeu a pena confiar Nunca desista de orar Nunca desista de orar Nunca desista de orar Nunca desista de orar